Discussão sobre o teto da dívida americana ganha fôlego com acordo prévio, repercussões da primeira votação do arcabouço fiscal aqui pelo Brasil e mais nesse episódio do Investidor em Foco que começa agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio que está fechando o mês de maio, dia 30 de maio, a gente está colocando esse episódio no ar para falar desses últimos dias do mês com o nosso especialista em recomendação e portfólio, Ítalo Martinelli. Oi, Ítalo, prazer ter você por aqui, tudo bem? Olá, Renata, tudo bem? Prazer estar de volta e eu quero dar um bom dia, uma boa tarde para quem está escutando e não escutando a tarde, uma boa noite para quem está escutando esse podcast e a noite para todos os nossos espectadores. Boa! Bom, vou retomar aqui para a gente começar o nosso papo, Ítalo, um assunto que a gente falou nas duas últimas semanas, que é a questão do teto da dívida norte-americana, né? E essa semana ela é bastante decisiva para as negociações, sobretudo porque no fim de semana foi anunciado um acordo preliminar entre a Casa Branca e o Partido Republicano para que esse projeto seja votado até o dia 5, ou seja, até a próxima segunda-feira, porque a questão do teto está chegando ao seu limite, né, Ítalo? Vamos contar para quem nos ouve os desdobramentos desses últimos dias e a expectativa para essa semana decisiva? É, eu acho que, como você mencionou, esse assunto já vem aparecendo no mercado já há semanas, a gente está chegando na data do dia D, vamos dizer aqui, que é o dia 5 de junho, que já era a semana que vem, que seria a data em que os Estados Unidos, o Tesouro Americano já não teria como manter o teto da dívida dele e pagar as obrigações que o governo americano tem com seus credores. Mas, no fim de semana, como você mencionou, foi anunciado um acordo preliminar entre a Casa Branca e o Partido Republicano em relação exatamente a essa questão do teto da dívida. Então, é o que tudo indica, tá? O acordo, ele deve elevar o teto da dívida pelos próximos dois anos em troca de algumas medidas de restrição de gastos por parte da Casa Branca. Lembrando que o governo Joe Biden fez vários anúncios, vários programas super extensivos de novos gastos em várias áreas sociais, tecnologia. Então, o Partido Republicano, em troca de aceitar a votação ali para levar o teto da dívida, restringiu parte desses gastos dos programas do Joe Biden. A expectativa nessa restrição de gastos é a gente ter algum impacto pequeno na atividade americana devido exatamente à diminuição dos gastos fiscais, embora, como eu mencionei, a expectativa é que seja algo pequeno, mais na margem do PIB americano. Esse impacto, inclusive, na atividade era algo que os democratas estavam temendo bastante, visto que as discussões que a gente já mencionou aqui algumas vezes sobre o mercado e os investidores estarem reticentes, eu acho que agora menos, mas estavam sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. E, além disso, também temos a proximidade das eleições chegando. Então, os democratas estavam muito reticentes com essa diminuição de gastos, levando a uma diminuição da atividade, como isso iria se reverberar somente nas eleições. Mas, pelo que temos visto, ambos chegaram a um acordo. O presidente dos Estados Unidos, inclusive, o Joe Biden, destacou a importância do acordo, visando evitar tanto uma catástrofe nos mercados financeiros globais, visto que as treasuries, que são os títulos da dívida norte-americana, são a base de todo o mercado financeiro global, quanto também evitar o primeiro calote da história do país. Então, respondendo um pouco também em relação à data, agora, nesse momento, os líderes de ambos partidos estão acelerando as discussões para movimentar suas bases de apoio, enquanto o Congresso vai buscar apressar, votar o projeto antes do prazo de ciclo de junho, que é a data final, para evitar o calote, como a gente mencionou no começo. Perfeito, Ítalo, vamos acompanhando isso, e na semana que vem a gente também traz outros desdobramentos, é um assunto que, como você mesmo trouxe, está tomando bastante conta do cenário econômico global e das expectativas dos mercados, né? Agora, vindo um pouco aqui para o nosso cenário local, tem um assunto também super importante, que o mercado está dedicando muita atenção, que é o projeto de arcabouço fiscal. Ele foi aprovado na Câmara na semana passada, vai ao Senado, mas o que eu queria saber de você é as expectativas para essa segunda votação, como é que o mercado tem repercutido essa aprovação na Câmara, a gente percebeu aí uma movimentação da Bolsa Local voltando à casa dos 110 mil pontos, é já um certo reflexo desse direcionamento que essa votação pode mostrar? Para o mercado, hein, Ítalo? Sim. De forma geral, o mercado repercutiu de forma bastante positiva a votação na Câmara. Porque eu acho que no começo havia algum receio de que o texto que foi inicialmente concebido pelo Ministério da Fazenda fosse alterado, trazendo até aberturas de mais concessões para os gastos que estariam fora da regra. Entretanto, o texto final que foi votado foi pelo contrário, trouxe até alguns pontos adicionais de tornar os gastos mais restritivos e controlados. A expectativa pela segunda votação, inclusive o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sinalizou que pretende votar a nova regra fiscal na semana do dia 12 de julho. Então, visando exatamente dar tempo de alguns possíveis ajustes e realizar todos os trâmites necessários. Mas, de forma geral, a visão do mercado é que essa aprovação vai ocorrer de forma rápida e sem grandes novidades no Senado. Então, desde a semana passada, o que a gente viu é a bolsa que estava operando ali na casa dos 108 mil, e os 110 mil, como a gente havia mencionado, fez um ajuste técnico para a casa dos 110 mil. Então, quando ficou mais claro que a votação na Câmara ocorreria sem grandes sustos. E não apenas a bolsa respondeu positivamente, mas os juros também apresentaram uma queda ao longo da curva com as notícias relacionadas ao arcabouço, o arcabouço com gastos mais controlados, restritivos e com um texto mais fechadinho ali ao que foi votado na Câmara. Perfeito. Você mencionou a questão de juros, questão de inflação e bolsa. Boletim Focus, mais uma semana em que os analistas do mercado reduzem as estimativas de inflação e aumentam as do PIB no Focus, né, Ítalo? Pode contar para a gente os principais motivos que têm aparecido assim os dois indicadores no Boletim Focus? Afinal, o mercado e investidores estão com uma atenção muito grande para essa questão da inflação, que ela é dos grandes motivos da gente estar com a taxa de juros no patamar que estamos, né? Os principais motivos, né, dessa reavaliação que a gente teve do Boletim Focus foram as surpresas recentes que tivemos com dados de inflação e atividade. Primeiro, em relação aos dados de inflação, tivemos a divulgação do IPCA 15 de maio na semana passada, que teve uma alta de 0,51%, após uma alta de 0,57% em abril, né, então já mostrando um arrefecimento, e também sensivelmente abaixo das medianas de projeções coletadas pelo mercado, que era em torno de 0,64%. Então, tivemos uma divulgação indicando, como eu mencionei, uma desaceleração da inflação em relação ao mês anterior, abaixo das estimativas do mercado. E, embora ela ainda esteja bem acima do centro da meta perseguida pelo Banco Central, os investidores receberam notícias com viés bastante positivos, inclusive aumentando as apostas do início do processo de corte de juros por parte do Banco Central, estar se aproximando cada vez mais. Isso levou exatamente, como eu mencionei, esse recuo da curva de juros local e redução das apostas em relação à inflação de 2023. Agora, o boletim Focus mostra uma inflação projetada em 2023 de 5,71%, contra a segunda-feira da semana passada, que estava em 5,80%. Isso, no meio das duas projeções, a gente teve exatamente essa divulgação do IPCA. Já as projeções do PIB de 2023 também sumiram no boletim Focus, saindo de 1,20% na semana passada para 1,26% nessa segunda-feira. O principal motivo, Renata, foi a divulgação do IBCBR, que é considerada uma prévia do PIB, que mostrou um recuo no mês de março menor do que era esperado pelo mercado. Então, o mercado estava esperando uma contração da atividade maior do que foi indicada pelo IBCBR. Além do indicador, também tivemos outros indicadores de atividade, tanto de serviço quanto outros indicadores, que mostraram números mais fortes do que o esperado. Com isso, juntando essas surpresas positivas que tivemos, uma inflação arrefecendo e uma atividade mais forte do que o esperado, a gente teve todas as revisões, tanto para baixo na inflação, quanto para cima no PIB, tanto no boletim Focus, quanto também em várias casas importantes e formadoras de opinião aqui relacionadas a projeções econômicas. Perfeito. Agora, para a gente destacar a nossa agenda da semana, eu queria começar perguntando sobre o payroll, essa semana de divulgação dos dados, não é, Ítalo? Sim. Na sexta-feira, a gente vai ter a divulgação do payroll. O payroll é um importante indicador, pois ele mostra o nível da taxa de desemprego nos Estados Unidos e a criação de novas vagas de emprego. A nossa expectativa é que o indicador mostre um aumento de aproximadamente 250 mil vagas de emprego nos Estados Unidos. É um número alto, mas não é um número tão forte, se a gente olhar a série histórica. Esse indicador, para quem está nos escutando, ele é super importante, pois ele traz exatamente uma análise de como a atividade e o mercado de trabalho está aquecido nos Estados Unidos. Isso daqui é importante, principalmente para a gente tentar entender quais serão as próximas decisões por parte do Federal Reserve em relação à sua política monetária. Os dirigentes do Fed, inclusive, têm sinalizado em diferentes oportunidades que eles estão muito dependentes dos dados para suas tomadas de decisão. Então, se tivermos aqui um payroll com uma divulgação bem acima do esperado pelo mercado, isso pode ser uma sinalização mais forte de que a atividade e o mercado de trabalho nos Estados Unidos está mais aquecido, reforçando a possibilidade de um novo aumento por parte do Banco Central norte-americano. Então, aqui vai ser um indicador super importante para a gente acompanhar, pois, como eu mencionei, ele se reverbera em várias decisões, inclusive de política monetária. Perfeito. E eu falei que a gente já ia para a agenda, mas também queria destacar um outro ponto importante da agenda, que é divulgação do PIB brasileiro do primeiro trimestre, né? É, o PIB do primeiro tri brasileiro, eu acho que ele, trazendo até um pouco do que eu falei, sem ser na última pergunta anterior, a gente teve várias revisões para cima de interrupções de PIB devido aos indicadores mais fortes do que o esperado. Então, o PIB brasileiro vai ser divulgado na quinta-feira, a nossa expectativa é de uma alta de 1,4% em relação ao último trimestre de 2022, então o PIB brasileiro do primeiro trimestre do Brasil cresceu no 1,4%. É um resultado acima do que havíamos projetado no início do ano, exatamente devido a esses indicadores acima do esperado, e trazendo exatamente uma atividade brasileira ainda resiliente e ainda forte aqui no mercado local. Perfeito. E o que mais? A gente falou de payroll, falou de PIB brasileiro, falou um pouco da atenção voltada às negociações nos Estados Unidos, o que mais você destaca de importante na agenda da semana? Sim. A semana começa com um mercado um pouco mais lento na segunda-feira, exatamente pelo feriado nos Estados Unidos, isso vai levar os mercados a terem um pouco menos de liquidez, mas no Brasil teremos o relatório mensal da dívida do governo, e após o fechamento do mercado, teremos a palestra do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e deve trazer ali, provavelmente ser questionado um pouco sobre quais são as expectativas dele em relação à trajetória dos juros no Brasil, dependendo se ele trouxer alguma surpresa, isso deve fazer preço na terça-feira. Na terça, 100 grandes indicadores, tanto no mercado local quanto no internacional, porém, na quarta, temos uma bateria forte de indicadores. Começando pela Europa, teremos o CPI da Alemanha, importante indicador inflacionário, e a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, faz um discurso aqui que os investidores vão acompanhar. Indo para os Estados Unidos, teremos o livro Bege dos Estados Unidos, que é exatamente um relatório que traz toda a análise de atividade econômica por parte do Federal Reserve em todas as suas 12 distritais. Então, é um relatório que traz uma indicação de como o Fed está vendo atividade nos Estados Unidos. Além disso, também teremos discursos de vários dirigentes do Federal Reserve. No Brasil, teremos os dados da PNAD contínua e dados do CAGED, que vão mostrar exatamente os dados de emprego do Brasil, um relatório parecido com o que a gente vê exatamente no payroll americano. Na quinta-feira, a gente tem o PMI, o Índice de Gerente de Compras Industrial Norte-Americano, e o relatório de criação de emprego no setor privado estadunidense. Já no Brasil, a gente vai ter o PMI Industrial, a balança comercial de maio e exatamente o PIB do primeiro trimestre. E, por último, para fechar a semana, que a gente já deu para reparar que está bastante recheada de indicadores, a gente tem a sexta, exatamente o payroll americano, e no Brasil teremos a produção industrial de abril, mais um indicador aqui de atividade. Então, Renata, como é de praxe, os dias que eu venho, semana é cheia. Tem razão, Ítalo, está recheada mesmo. Muita coisa para investidores e investidoras prestarem atenção ao longo dos próximos dias. Vamos ficar atentos. Obrigada pela sua participação. A gente se encontra por aqui numa próxima. Beleza, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ítalo. E obrigada a vocês que acompanharam mais esse episódio aqui para a gente falar um pouco de cenário mercado financeiro, cenário global, cenário local, e essa agenda super recheada que o Ítalo trouxe. Estaremos de volta na quinta, esperando vocês para conversar sobre planejamento financeiro. Até lá.